Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, espero que com vocês estejam bem também, tá bom? Que Deus nos deu mais um dia de vida e assim a gente vai prosseguindo as coisas que tem pra fazer nessa terra, né? E é muito bom você levantar e ter o que fazer, se acordar e ter o que fazer, deitar, saber que tá tudo arrumadinho, né? Fizemos o que tivemos que fazer, né? Eu peço que Deus continue abençoando cada um de vocês, você só não pode esquecer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, viu? É só crer nele, tá bom? Porque aquele que crer não perece, porque ele tá conosco, viu? Então hoje, gente, eu queria fazer com vocês uma receita que é leite e arroz, tá bom? Aqui eu coloquei um copo de arroz, eu lavei ele, tá bom? Eu lavei e deixei escorrer. Agora eu vou pôr aqui no liquidificador, ó. É porque eu tô querendo fazer uma outra receita e na hora que eu fazer esse leite eu vou fazer uma outra receita, vocês vão ver já já que delícia que é, tá? Isso aqui é, você pode fazer o que você quiser com esse leite, é a mesma coisa, tá bom? Aqui tem uma canequinha de água filtrada, tá, ó. Bater, e se precisar eu vou pôr mais água, só que na hora de bater é muito barulhão, aí eu posso até desligar e ligar de novo, tá bom? Ó, pessoal, já bati, tá? Agora eu vou pôr aqui, ó. Tá? Ó, já bati, viu? Por aqui, por aqui, ó, tá vendo? O arroz batido, com esse arroz aqui eu vou fazer, posso usar ele, tá bom? Vou fazer outra coisa. Olha, aqui tá o nosso leite. Deixa eu pôr nessa caneca pra você ver. Ó, eu coloquei uma xícara, um copo, eu coloquei um copo de arroz lavadinho, tá? No liquidificador e coloquei duas canecas dessa de água, ó. Você tá vendo aqui? Aí eu vou fazer uma receita e em seguida eu já mostro pra vocês, tá vendo? Vou mostrar fazendo a receita, tá bom? Eu vou pôr aqui, pra isso eu vou derramar. Eu sou uma benção. Ó o pãozinho que fica, tá vendo? Dá doce, dá sorvete, dá pra fazer um monte de coisa deliciosa, ó. Tá bom? Você pode bater também com o chocolate, tomar. Como você vai tomar o outro leite, você toma esse daqui, que é a mesma coisa, tá bom? Ó, você põe o chocolate, você vai bater com o morango, tá? Qual fruta que você quiser, você bate, é uma vitamina maravilhosa. E em seguida eu vou fazer uma receita e vou mostrar pra vocês. Gente, eu quero que vocês dêem um like, tá? Se inscrevam no canal, se vocês gostaram da receita. E vocês podem fazer comentários, tá bom? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Não esqueça de dar o seu joinha, que fica assim, logo aqui embaixo. Você pode olhar direitinho as receitas. Que Deus possa estar abençoando, guardando vocês, livrando do todo mal. Que é o que a gente mais a gente quer, que as pessoas sejam felizes, viu? É o que eu tenho posto vocês e minhas orações, tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração de cada um. E aqui tá o leite de arroz, ó. E aqui tá o leite de arroz, ó. E aqui tá o leite de arroz, ó. Tchau, tchau.